Então eu quero que você receba com muito carinho, meu parceiro, forrazão Milton Marques, vem pra cá! Milton Marques é o show! Hoje é domingo, eu vou dar um rolê, eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão, bota mais lenha pra ferver o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha, o sol tá queimando, deixa a marca da calcinha Eu sou o bombeiro e não dou mole não, apaga até o fogo da mulher do rigadão Tá com calor, menina, tá com calor, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo, menina, tá com calor, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Hoje é domingo, eu vou dar um rolê, eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o calorão, bota mais lenha pra ferver o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha, o sol tá queimando, deixa a marca da calcinha Eu sou o bombeiro e não dou mole não, apaga até o fogo da mulher do rigadão Tá com calor, menina, tá com calor, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo É o Corrazão Milton Marques, tem mais, tem mais Milton Marques no programa do Jacaré. Vai lá Milton, meu filho. O programa do Jacaré. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando em casa eu encontrei um ricardão, sentado, travado e comendo no ação. Vestino para a Niquete, boa para chuchu, vestido bem curtinho, só quer andar de R1. Ela é perigosa, só tem se farrear, não nada gosta, só quer ter que ir no outro bar. Eu chamei pra dançar e pra viver comigo, e nem se vai e vem, virei até o seu marido. Mas só que eu não sabia que esse avião era casado comigo, traia eu e o ricardão. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando em casa eu encontrei um ricardão, sentado, muito louco, travado. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando em casa eu encontrei um ricardão, sentado, muito louco, travado e comendo no ação. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando em casa eu encontrei um ricardão, sentado, muito louco, travado. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando em casa eu encontrei um ricardão, sentado, muito louco, travado. Minha mulher me traiu com meu cachorro, não me chamaram de louco. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão, sentado muito louco, travado em pluma e do braço. Chegando de casa eu encontrei um ligadão. Tem uma galera jovem Pesada Então é o seguinte Nas redes sociais Forrozão, Milton, Max e banda Pode estar também no Facebook No Facebook é Milton Max Igual você falou com KS no final Você vai entrar direto no Facebook Maravilha, Milton, sucesso para você Obrigado, eu que agradeço Bom ter te recebido aqui Milton Max para todo o Brasil No programa do Jacaré